Fala Fiel, trazendo o primeiro noticiário do Coringão dessa segunda-feira, dia 14 de outubro. O Corinthians que vai ter uma semana decisiva aí, né? Na próxima quinta-feira vai encarar o Atlético Paranaense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo, aquele chamado jogo de seis pontos. E só a vitória interessa para o Coringão se afastar de vez da zona do rebaixamento e colocar o time de Curitiba numa situação muito difícil. Apesar que o Atlético Paranaense tenha dois jogos a menos, mas o Coringão tem que fazer a parte dele. Já no domingo vai ter um confronto decisivo contra o Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil, onde o Coringão precisa reverter um placar, perdeu de 1x0 lá no Maracanã. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para as penalidades máximas. Se vencer por dois ou mais, se classifica direto para a decisão da Copa do Brasil. É importante destacar que essa semana o Corinthians pode ter que pagar mais 500 mil reais de multa para utilizar o goleiro Hugo Sousa contra o Flamengo no jogo de domingo. Isso porque o clube carioca não aceitou as garantias que o Corinthians deu para quitar o Hugo Sousa em quatro parcelas semestrais de 200 mil euros. E se não resolver esse embole essa semana, o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil reais para utilizar o jogador. Vamos trazer aqui algumas informações do Coringão dessa segunda-feira com relação ao atacante Giovani, que já faz um tempo que não entra em campo com a camisa corintiana. O Giovani passou a ter menos chances com o técnico argentino entre os meses de setembro e outubro, atuando em 10 dos primeiros 15 jogos sob o comando de Ramon Dias no Corinthians. A última vez que o atacante entrou em campo foi no dia 11 de setembro, pouco mais de um mês atrás. Na ocasião, ele saiu do banco de reservas e jogou por 25 minutos na vitória contra o Juventude pela Copa do Brasil. Desde então, o camisa 17 participou de apenas um dos últimos oito jogos do Corinthians. O Giovani até que é um bom jogador, ele é promissor. Eu acho que quando ele tiver a oportunidade, tem que ser decisivo. Após essa última aparição, o Corinthians enfrentou equipes como Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Internacional. Durante a última janela de transferências, Giovani recebeu propostas de clubes do exterior, como o Verona da Itália, mas a negociação não avançou, por falta de tempo hábil para a conclusão. Na minha opinião, acho que se aparecer alguma proposta pelo Giovani, o Corinthians devia facilitar essa negociação, até para ajudar o jogador que, quem sabe, aí com novos ares, ele pode até render um bom dinheiro para o Corinthians em uma futura negociação. Com o contrato válido até julho de 2025, o atacante de 20 anos está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro. E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo!